Opa, bom dia meu amigo branco É qualidade, preço bom e preço baixo Esse aqui é quanto meu amigo? É só uma promoção, seiscentos e cinquenta Olha aí a promoção pessoal, seiscentos e cinquenta pra vender logo Pessoal, seiscentos e cinquenta Chegue cedo, chegue cedo É macho, né ele? Pronto Aí ó, seiscentos e cinquenta, seiscentos e cinquenta pra vender logo Dois e cem esses dois aqui, ó Dois mil e seiscentos Esses aqui dois e seiscentos Quanto? Olha aí, três e oitocentos a vaca parede aí pessoal Três e oitocentos É uma bezerra, né? Três e oitocentos pessoal Aí o contato meu amigo? Três e sessenta, três e vinte É isso aí, é qualidade de preço bom Aí o leite, tá tirando quanto leite? Quanto leiteira, fica no vilha da primeira cria No vilha aí da primeira cria pessoal Quatro litros de leite, três e oitocentos a pedida Tem um... Mansa de tirar o leite Qualidade de preço bom e nosso amigo Compra, vende e troca, né meu amigo? E tem mais em casa, né? Tem Obrigado e boas vendas Vaca leiteira Três e oitocentos Quatro litros de leite Vaca da primeira cria E aqui nosso amigo branco Quer vender Pessoal, nós sabemos que o banco quer vender Seiscentos e cinquenta a pedida Ainda tem um chorinho ainda Seiscentos e cinquenta É a promoção da feira aí E ali vem vindo mais gado Ali ó, gado de qualidade Olha os bezerros mimoso aí Ó Ah 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 Ali tá desembarcando gado Ah 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 Que muito gado de qualidade na Ibiapina, pessoal Agora não brilha Mora Agora é uma vaca, pessoal Vaca vermelha Ah Olha esses garrotes aí, ó Opa, bom dia, meu amigo Três garrotes de qualidade, pessoal Tá de quanto, meu amigo? Não, eu já dou o Robertinho, eu só tô ajudando ele Nossa, eu tô só do Robertinho Que você trouxe pra cá E ele ainda tá trazendo mais Três garrotes do Robertinho Boião grande, pessoal Um boião graúdo, ó É quanto ele, meu amigo? É só um agrado, três mil e trezentos Só um agrado, pessoal Três mil e trezentos a pedida E a junta de boi lá é seis e quinhentos Seis e quinhentos o boião, ó E aí é três mil Três mil reais E a vaca é três e quinhentos com a bezerra Três e quinhentos, pessoal A vaca com a bezerra Mil e quinhentos vai desembarcar agora A junta lá é seis e quinhentos, hein? É, de lá Ganso de carro, ganho garantido Aqui, pessoal Um manso de carro garantido seis e quinhentos É o gado do nosso amigo O Austin aqui na Rui de Aquina Agora vem o Nelore ali, ó Aí vai tirar o Nelore lá A feira tá arrochada Seu drone senta o dedo lá E te compartilha Ali o Nelore, a mil e quinhentos Nelore Meu amigo, aí o contato O contato é 920B910 Compra, venda e troca, né, meu? É isso aí, obrigado e boa renda Aí esse aqui é mil e quinhentos, né, meu? É, mil e quinhentos Mil e quinhentos, é isso Miserro Nelore Quem se interessar, pessoal Só entrar em contato aí Com os amigos Austin Todo domingo ele tá aqui, ó Tá com esse Nelore Esse boinhão grande aí, ó Essa vaca fez o Miserro Vermelho E tem mais gado chegando aqui, pessoal Alô galera, bom dia É a feira do gado na cidade de Ibiapina, Ceará Vamos pegar os preços e as novidades TV Inácio Drone, senta o dedo no like Compartilha E se inscreve no canal, pessoal Vou pegar os preços e as novidades Conversar aqui com os amigos É isso aí, pessoal É feira boa aqui na cidade de Ibiapina, Ceará O gado tá chegando, rapaz Aqui, ó O gado do nosso amigo branco Aqui já tá sendo desembarcado o gado aqui É do nosso amigo Anastácio E a mercedinha do nosso amigo, ó Opa, bom dia, minha amiga Anastácio Assim facilita o trabalho, né, minha amiga Aqui, nossa amiga Anastácio E aí, minha amiga, beleza? Tudo bom? Hoje, pra tirar o gado foi rápido, né Ali perde muito tempo, né Para lá, pra trazer pra cá É aí A feira tá boa, pessoal Daí dentro É O preço é com ele, né, meu irmão? O preço é com ele Opa, minha amiga, tá de quanto esses aqui? Rapaz, R$3.600, se dizer Olha aí, pessoal, R$3.600 pra vender logo Nossa amiga Anastácio quer vender R$3.600 R$1.200 R$1.200 essa daqui E essa bichinha R$1.500 E essa daqui R$1.500 R$1.500 Nosso amigo Anastácio E ali tem mais gado chegando Aqui, pessoal, é muito carneiro, muito bode, galera E cabra leiteira Do nosso amigo Valmi Vou deixar o contato do nosso amigo Valmi Quem se interessar só entra em contato Que vai tá fazendo um ótimo negócio Nosso amigo Valmi tem preço E tem qualidade, pessoal Aqui, pessoal, essa junta aqui, ó R$4.300 a pedida Ainda tão no reboque ainda, ó Olha aí, ó R$4.300 a pedida Tem um conversado e um ajeitado Nossa amiga ainda Tirou do reboque ainda R$4.300 R$4.300 de gordo, viu Boitão gordo aí Opa, bom dia, meu amigo Bom dia Aí tá de quanto hoje, meu amigo? R$3.200 apareia aí R$3.200 apareia, pessoal Aqui o cara escolhe Se quiser o branco, marro, preto Se quiser o vermelho Pode escolher as cores, pessoal Esse branco e marro e vermelho Tá muito bonito os dois aí Tá bonito É R$3.300 R$3.200, pessoal Você escolhe aí Se quiser o vermelho com o preto lá Ou o branco com o vermelho Tem as três opções Essa junta é quanto? Esse daqui R$3.600 Aqui, pessoal R$3.600 É gi, né? É gi Olha aí, pessoal Que uma coisa bonita R$3.600 Os dois gi Aí é só esses mesmo, né, meu amigo? Só esses mesmo Obrigado e boa noite É só aqui na feira da guia fina, pessoal Esse dois gi Feira de biapina Opa, bom dia Você tá pedindo quanto, meu amigo? R$3.000 R$3.000, pessoal É guzará ou guzará? É nelórico com guzará Ah, nelórico com guzará, pessoal É R$3.000, né, meu amigo? A pedida, né? Tem o choro ainda, não tem, meu amigo? Tem Tem o choro Mansinho de corda Com me amarrado, né, meu amigo? É E mansinho de gente também Você tem um contato ou só aqui na feira? É 994-33-4501 Seu nome? É ver Seu nome? É, Cauã É o Cauã? Qual é o sítio? Sítio Tauã Sítio Tauã Aqui na Ibiapina, né? Está aqui, pessoal A pedida é R$3.000 Ainda tem o choro Tem o ajeitado e o conversado Se for palavra de rei Aí não vende, não Meu amigo, obrigado e boas vendas, hein? Meu amigo, o Roberto que vem trazendo lá um garrote É uma garrota Hum Ah Um garrote holandês Muito gado hoje aqui na Ibiapina, pessoal Aqui é a D20 do nosso amigo Raimundo Cosme Vem Rafael Nosso amigo Henrique Nosso amigo Henrique Aqui que junta a boa, pessoal Esse garrote grande aqui Opa, bom dia, meu amigo Henrique É quanto esses aqui? R$3.800, pessoal R$3.800, pessoal Para vender logo Aí o vermelho? A novilha é R$2.000 Ah, R$2.000 a novilha R$2.000 a novilha R$2.000 a novilha R$2.000 a novilha vermelha E essa junta aqui, ó E essa junta aqui, ó Esses dois aqui muito bons também Esse aqui ele foi pegar o camarada dele R$2.000 a novilha vermelha Olha aí, pessoal A espira tá boa Oi Deixa eu ninguém rir quem tá dizendo Esse é o camarada do outro, né? É, o camarada deixa aqui Aí, ó Vamos lá junto, pessoal, ó Aí, eles dois é quanto, meu amigo? R$2.900 R$2.900 a novilha Nossa, amigo Henrique Tem preço e qualidade Compra Compre e troca, né, meu amigo? Isso Compre e troca, pessoal Promoção, ó R$3.900 R$3.800 R$3.800 Esse é R$3.800 Esses dois aí Muito montando R$1.000 a novilha R$1.000 a novilha Olha o contato que você trouxe, meu amigo É o R$9.300 R$3.900 R$3.900 R$1.700 É isso aí Quem se interessa É só entrar em contato Com o nosso amigo Henrique Compre, vende e troca, pessoal Meu amigo, obrigado E boas vendas, viu? Obrigado Tem essa junta de garrote aqui, pessoal Aquela junta de garrote maior lá E essa novilha verde R$1.000 a novilha 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 Aí esse maior aqui é quanto? É nuvilha. Quanto é ela? Pedindo dois mil, né? Dois mil reais nessa nuvilha grande. E esses outros dois é que só? Pedindo dois seiscentos. Dois seiscentos. Dois seiscentos. Dois seiscentos. Dois seiscentos. E aqui dois seiscentos, né? Dois seiscentos. Ah, dois seiscentos. Aqui tudo. Ainda tem mais pavinho ou você retroceda tudo? É só isso mesmo. Ah, só isso. Daqui a pouco vou pegar o contrato lá com o Raimundo Cosme, né? Tá bem mansinho, né, meu amigo? Chegou na semana e seu bem mansinho. Porque é um nelorizinho pequeno e rabancinho de corda. E mansinho de gente tá aqui dois. Aqui dá pra fazer do jeito que quiser. Não dá trabalho não. Aí pessoal, muito bonito ali. Aí o contato. Compra, vende e troca, né, meu amigo? Dependendo da troca, né? Vende pro seu Pedro aqui. É, vende pro seu Pedro aí também. Obrigado e boas vendas, meu amigo. Aí o galho é que nosso amigo Raimundo Cosme e Rafael. A manjuta chegando aqui. A manjuta chegando. A manjuta chegando, pessoal. E aí, bom dia, meu amigo. Quanto é os garrotes? A 2,800. A 2,800. Essa junta aqui 2,800. E essa daqui 2,800. Ali é de vocês, né? É. Quanto é essa daqui? Essa nuvilha ou não? É 2,500. Essa daqui é essa nuvilha. Essa é 1,500. A 2,600. Aí essa vaca aqui é nuvilha também, meu amigo? 2,600 nuvilha. Aí o contato, meu amigo? É o 26, né? 29, 94, tá bem. Compra, vende e troca, né, meu amigo? Tem mais um aqui, né, meu amigo? A 2,600, né? A 2,600. É isso aí, galera. Feira, quando é que a mina teve aí nosso drone, senta o dedo lá e que compartilha. Muito gado hoje, pessoal. Muito gado. Pessoal prestigiando a feira aí, ó. É feira boa. Passeando aqui no meio aqui. Essa feira que acontece todos os domingos. Se não vender, a gente chega aqui E eu tô bem olhando Mas já pediu oitenta? Cento e oitenta Seu Zé falou Primeiro fala Dêndio foi, Alberto Ele correu Levanta a presa Ei, Jean Dastas O Robertinha tá segurando os três e o branco chega Ele correu daí pra cá Provoção dessa, né? Cento e oitenta é legal entender oitenta Ah, ele não correu pra cima O Robertinha aí Com o sangue e o...